Pessoal, a Binance fez uma transação movendo 127 mil bitcoins de uma carteira deles para uma carteira desconhecida e muita gente ficou preocupada que isso fosse alguma coisa. Ah, a Binance está quebrando, não sei o que é lá e coisa e tal. Está todo mundo ressabiado com a questão da FTX, a BlockFi também pediu a falência, a Gênesis pode ser a próxima. Quando a Binance faz uma mudança dessa, muita gente ficou preocupado. Mas o CZ explicou o que houve, parece que tem a ver apenas com a questão da auditoria de fundos que ele está fazendo lá. Vamos entender esses assuntos em detalhes. Essa notícia foi sugerida por Brasil Desgovern, Peter Invertido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa foi a notícia. Hoje cedo a Binance se moviu 127 mil bitcoins, que dá 2 bilhões de dólares no total, de uma carteira da corretora para uma outra carteira desconhecida. Pode parecer estranho isso para as pessoas em geral, para quem não conhece o bitcoin, mas a verdade é a seguinte, o bitcoin, as transações são todas públicas. As pessoas sabem quando alguém transferir o dinheiro de um lado para o outro. E tem até alertas na internet que avisam quando foi transferido uma grande quantidade de bitcoins e coisa e tal. Isso é tudo público. Se isso acontecesse num sistema de um banco, por exemplo, não teria como você fazer isso. Mas como é no bitcoin, todas as transações são conhecidas. O único porém dessa história é que, em tese, você não sabe quem são os donos da carteira. Você tem uma carteira e você não sabe quem é o dono daquela carteira. Só que, com o tempo, o pessoal vai levantando quem carteira pertence a quem. Então, por exemplo, esse é um dos motivos até pelo qual eles falam que é importante, de tempo em tempo, você mover os seus bitcoins. Não deixar eles parados muito tempo para evitar associar aquela carteira a você. Então, havia uma carteira que o pessoal já sabia que era da Binance, e daí, dessa carteira, esse dinheiro foi retirado para uma outra carteira que ninguém sabe o que é. E, bom, não é a primeira vez que faz isso. Isso já aconteceu outras vezes. Está aqui o Whale Alert, que é justamente a conta no Twitter que avisa dessas grandes transferências. Ele fala que 127.351 bitcoins, que dá 2 bilhões de dólares, transferidos da Binance para uma carteira desconhecida. Então, essa é o aviso. E daí, o que o pessoal pensou? Muita gente ficou preocupada. Falei, caramba, o pessoal está desconfiando da Binance. O pessoal que deixa dinheiro da corretora está achando melhor tirar o dinheiro da corretora para guardar. Mas aí veio o CZ aqui explicando que não. Que, na verdade, isso daí foi parte da auditoria de prova de reserva. O que o CZ está fazendo? Justamente como a FTX quebrou, a gente vai falar depois também, a BlockFi acabou de pedir falência também. E a Gênesis também está arriscando ter decretado a falência dela. Então, o que ele está fazendo? De forma preventiva, ele contratou uma auditoria para fazer prova de reserva. Ou seja, mostrar que ela tem, de fato, todo o dinheiro que as pessoas colocaram na corretora. Então, não tem risco dela quebrar, como foi o caso da FTX. E, segundo ele está dizendo aqui, foi justamente essa prova de reserva que fez essa movimentação. Tirou a carteira e ele falou mais. Olha só, a gente vai estar fazendo isso várias vezes nas próximas horas e dias. Então, isso pode acontecer mais vezes nos próximos dias de estar transferindo. E por que era um endereço desconhecido? Era uma carteira nova da própria Binance. Então, a transferência foi de uma carteira que já era conhecida, que era da Binance, para outra carteira que também é da Binance, mas era desconhecida ainda. Por isso que está como desconhecida ali. Ele disse que não era um cliente tirando dinheiro, era apenas a própria Binance fazendo a prova de reserva. Aí, aqui na notícia, o pessoal comenta que, na verdade, isso está errado, isso não quer dizer nada. Porque isso não prova que você tem reservas. O fato de você ter o dinheiro, mostra que você tem o dinheiro. Mas você tem que ver o lado negativo. Ou seja, você pode ter pego isso aí emprestado no banco. Ah, vou provar para você que eu tenho 5 milhões de dólares. Eu vou lá no banco, pego emprestado 5 milhões de dólares. Aqui, está aqui, 5 milhões de dólares que eu tenho aqui na minha mão. Mas, na verdade, você não tem, porque você pegou emprestado no banco. Então, o que eles estão dizendo é que só, está falando aqui, sinto muito, mas isso não é prova de reserva. Isso é ignorância ou deturpação. É uma besteira sem um auditor para garantir que você não incluiu as condas com saldo negativos. Ou seja, os empréstimos que você fez. Só que depois o CZ foi lá e respondeu o cara. Falou, não, eu não falei que isso era a totalidade da prova de recurso. Isso é uma parte, a parte que mostra que eu tenho os recursos. Agora, existe uma outra parte também que o auditor está verificando, que são justamente os contratos e as dívidas que a empresa tem para poder chegar à conclusão de que está realmente, aquilo aí é dinheiro que eles têm na mão deles. Então, pode ser, é só isso. Não creio que tenha nenhum problema. Pode ser que o CZ esteja certo. Isso é só o pessoal verificando lá se a carteira, se a Binance tem dinheiro. E nesse sentido, seria uma coisa até positiva. Porém, é aquele negócio que eu falo sempre. O Bitcoin que está lá na corretora não é seu. O Bitcoin só é seu quando você tem a chave privada dele. Se você não tem a chave privada, não é seu o Bitcoin. Se está lá na corretora, qualquer dessas corretoras, o Bitcoin não é seu. Então, lembra sempre de criar uma carteira, baixar o Bitcoin para a sua carteira, usar com a sua chave privada. Pode ser carteira física, pode ser uma carteira no celular, pode ser carteira no computador. No site bitcoin.org tem um monte de informações aqui sobre carteiras. Você pode escolher aqui português, português, Brasil. Escolha a sua carteira. E aqui ele vai fazer um monte de perguntas, carteira para celular, para computador, carteira física. Enfim, vai fazer um monte de perguntas e no final vai dizer para você qual é a carteira mais recomendada para você. Eu recomendo que vocês usem esse site e cheguem a essa conclusão. Enfim, mas tem que ter uma carteira sua. Na corretora o dinheiro não é seu. O certo é que a corretora você pode usar, mas sempre naquela situação. É para você trocar a criptomoeda por real e vice-versa. Então, se eu quero comprar bitcoin, eu transfiro esse dinheiro, transfiro reais da minha conta para a corretora, para a Binance, por exemplo. Compro bitcoin na Binance e imediatamente transfiro esse bitcoin para uma carteira minha. Então, eu não vou deixar na corretora. Isso independente de qualquer coisa. É lógico, é importante saber que a Binance está sólida e coisa e tal, esse tipo de coisa. Então, é bom essa auditoria que estão fazendo para chegar nessa conclusão. Mas, no final das contas, mesmo com isso, mesmo em uma boa corretora, você não deve dar moleza. Porque já aconteceu no passado vários casos de hacking em corretora. Então, mesmo que a corretora tenha dinheiro, tenha tudo certinho e coisa e tal, mas pode ir alguém lá e fazer um hacking, fazer alguma coisa e roubar o dinheiro da corretora. E nem isso, o seu dinheiro que está lá junto, vai para o saco. Então, a coisa é essa. Em princípio, o Cezé falou que não tem nada de mais, 127 mil bitcoins não vão ser vendidos e coisa e tal, não vai afetar o valor, está tudo certinho. Agora, realmente fica todo mundo preocupado. Por quê? Porque, por exemplo, ontem a gente teve a notícia, o caso da FTX, a gente já falou há algum tempo atrás, a FTX pediu falência, já entrou em falência e tal, uma briga danada. Quem tinha dinheiro no FTX, meu amigo, a chance de você recuperar alguma coisa é muito pequena. Realmente, a chance é mínima. Então, já era. Perdeu dinheiro, quem tinha lá já era. E agora, a BlockFi também entrou com um pedido de recuperação judicial, que, no final das contas, vai ser falência também, porque recuperação judicial, como vocês sabem, é tipo uma etapa intermediária para tentar salvar a empresa antes da falência. Quando é uma empresa de fabricação de móveis, sei lá, alguma coisa assim, você consegue, sei lá, vender o estoque ou otimizar a sua forma de produzir móveis e coisa e tal. Então, muitas vezes, a recuperação judicial consegue salvar a empresa. Tem vários casos de sucesso de recuperação judicial conseguindo salvar a empresa. Então, o que eles fazem? O que é a recuperação judicial? Todas as dívidas que você tinha para pagar, você não precisa pagar mais, pelo menos você tem um prazo para pagar. E, nesse prazo, você tenta reorganizar a empresa. Tenta, sei lá, vender algum ativo, mudar a forma de produção e coisa e tal. E, assim, consegue melhorar a economia da empresa e, aí, pagar as dívidas todas depois. Ninguém fica sem receber, não. Se a empresa voltar a funcionar, as dívidas são todas pagas, né? Pode demorar, pode ser pago em parcelas ao longo de muito tempo, dependendo do caso, mas, pelo menos, não se perde dinheiro. Mas, em instituições financeiras, recuperação judicial e falência é basicamente a mesma coisa. Porque, nessa situação, é simplesmente o caso de que, olha só, não tenho dinheiro e não tenho como pagar quem eu devo. E ninguém vai botar dinheiro novo nessa empresa porque é uma empresa financeira. Você é maluco de colocar dinheiro numa empresa que está quebrando? Não. Então, se perdeu a confiança no mercado financeiro, você perdeu tudo. Você não tem mais nada para fazer negócio, para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, a BlockFi já era, né? Ela já estava mal desde a época da Luna. Aí, a FTX ajudou ela. Agora que a FTX foi para o saco também, a BlockFi, a gente já esperava isso daí. Agora, o grande risco que tem, isso ainda não aconteceu, é a falência da Gênesis, que é outra grande corretora que tem uma característica de ser uma empresa que emprestou Bitcoin, emprestou criptomoedas para muitas dessas iniciativas DeFi e coisa e tal. Então, ela penetrou muito no mercado de criptomoedas. Tem uma capilaridade muito grande, muito maior do que a BlockFi, muito maior do que a FTX. A FTX é uma empresa enorme, mas se você não era cliente da FTX, você não tinha dinheiro lá, você provavelmente não vai ser afetado. Agora, se a Gênesis quebrar, a chance de você ser afetado é grande, mesmo que você não seja cliente da Gênesis, porque muito provavelmente, se você tem qualquer outro negócio na área de criptomoedas, essa empresa de criptomoedas que você investiu ou tem algum dinheiro, ela muito provavelmente fez algum negócio com a Gênesis, ou pegou o dinheiro emprestado, ou emprestou dinheiro. Enfim, ela tem alguma coisa lá e se a Gênesis quebrar, isso pode significar realmente uma quebra em boa parte do mercado e de um monte de outras iniciativas. Então, o pior ainda está por vir nessa história da FTX, se isso acontecer. A gente sabe que o pessoal está correndo atrás, parece que ela tentou arrecadar o valor de um bilhão para manter o equilíbrio dela financeiro, mas aparentemente não conseguiu o recurso. Isso é aquele negócio, é o que eu falo. Empresas financeiras, quando você começa a perder a credibilidade, acabou. Ninguém mais vai acreditar naquele negócio, ninguém mais vai ver. Mesmo que eu tivesse, por exemplo, um bilhão, disposto a arriscar um bilhão para ficar com a Gênesis, por que eu faria isso? A empresa já está com o nome manchado. Então, o nome dela já não vale mais nada, a marca dela já não vale mais nada. Então, qual o objetivo disso? Então, é uma perspectiva muito grande de haver a quebra da Gênesis. Vamos aguardar, ainda não tenho a certeza disso. Então, nessa visão, é até interessante esse movimento do CZ de provar que ele tem reservas, justamente para garantir para a Binance que a coisa está tranquila. Só que o efeito foi meio que o contrário. Quando começou a mexer essas reservas, o pessoal ficou preocupado da Binance também estar com problemas. Agora, de novo, é o que eu falo para vocês. Esse movimento todo eu estou vendo como muito positivo. Primeiro que nós, os bitcoins maximalistas tóxicos, o pessoal está começando a dar razão para a gente. Muita gente que era contra, assim, Ah, não, o Peter é um bitcoin maximalista tóxico. Ele não estuda as outras criptomoedas e coisa e tal. Aí, depois que o cara toma um ferro e perde um monte de grana, aí ele começa a olhar e, de repente, esse negócio de maximalismo bitcoin tóxico não é um negócio tão ruim assim. De repente, é melhor o caminho. É esse mesmo, de ser um maximalista bitcoin. Então, isso é um ponto positivo. E o que é ser um maximalista bitcoin tóxico? É você acreditar que apenas o bitcoin tem valor entre as criptomoedas. As outras todas, é tudo joguinho de azar. Dá para ganhar dinheiro? Dá, igual jogar na roleta. Dá para ganhar dinheiro, de repente, se você der sorte, coisa e tal. Mas, assim, a chance é muito pequena. Como moeda, algo com valor real, só o bitcoin mesmo, né? E tóxico é quando você faz questão de deixar essa sua posição para todo mundo para evitar que as pessoas caiam nas roubadas, que são todas as outras criptomoedas, né? Enfim, o que está acontecendo? Olha que coisa positiva. As reservas de bitcoin das sardinhas batem recorde. O que está acontecendo? Os grandes investidores institucionais estão abrindo mão do bitcoin. Estão vendo que não, está caindo muito, não serve, coisa e tal. Isso é ótimo, porque é bom mesmo quando são as sardinhas, quando você tem um monte de gente com um pouquinho de bitcoin em todo mundo. É isso que vai fazer a grande revolução do bitcoin. É para isso que serve o bitcoin, para as pessoas que não são milionários. Porque se você já é milionário, o mais barato para você é contar com a proteção do governo mesmo. É por isso que todo milionário gosta de governo. O governo protege os milionários, né? Ele vai garantir lá... Estou querendo fazer regulamentação, coisa e tal, né? Porque é para garantir a fortuna dos milionários. Essas regulamentações só ferram quem é pobre, só ajudam quem é rico. Então, é por isso. Esse pessoal, esses investidores institucionais, tem mais é que sair do bitcoin mesmo. Vaza todo mundo. Não quero ninguém aqui. Ah, mas vai cair o preço do bitcoin. Ótimo, eu compro mais. Excelente. Vou poder comprar mais barato, né? Não tem esse negócio, não. A importância do bitcoin é como moeda e como moeda para as pessoas que não têm a proteção do governo. Ao contrário, que acabam perdendo dinheiro para o governo, né? Que a forma como o governo gere a moeda dele acaba sendo depreciativa, acaba piorando, acaba impedindo você de poupar alguma coisa. Enfim, não me parece que seja algo muito problemático com a Binance ou Binance. Você pode chamar dos dois jeitos, do jeito que você achar melhor. Não me parece ser algo muito preocupante isso, não. Mas é o que eu falo sempre. Nunca deixe criptomoeda ou valor em corretora. Tire de lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.